Oi meninas e meninos, estou com essa cara assim, acabei, acabei mesmo de passar protetor solar e daí minha, tipo, tá assim, né, meio oleoso. Mas hoje a gente vai testar produtos que eu recebi lá na Beauty Fair, tá? Produtos que são novos aqui na minha tiradeira, são lançamentos e nós vamos testar. Tá, eu não tenho primer nem nada disso, mas a gente vai tentar aqui fazer de um jeito, pra testar todos esses lançamentos. Então tá, não vou passar primer, na verdade, é, não vou passar primer, vou passar essa base da ARC que eu testei uma amostrinha do ano passado e eu gostei muito dessa base, assim, pela amostrinha, né, eu peguei na cor 2, mas eu acho que vai ficar claro, eu acho que é a cor 3, mas eu vou testar, depois eu vou fazer uma maquiagem só com produtos da ARC, ó, aqui, ela já está aberta, tem um cheiro meio de protetor solar, achei. Mas, vou passar essa base, tá? Vamos ver, né, ela é bem grossinha, ó. Ó, eu achei, aqui fala que ela é mate, tem fator de proteção 15, eu achei que ela é boa, viu? Passei pouquinho, eu acho que a minha cor, assim, é a 3, ela ficou um pouquinho mais clara, mas dá pra usar, eu consigo usar ela. Ó, passei bem pouquinho de um lado só e ela já cobriu super, 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 vou passar agora do outro lado. Ó, gostei. Porque, assim, o cheiro eu não gostei muito, mas ela é bem boa e ela é super baratinha, 12 e... Tava lá na Beauty Fair, é por 12 reais e pouco. Eu acho que ela funciona super. Gostei muito dessa base. E ela seca rápido, tá? Ó, como ficou. Gostei. A minha cor é A2, tá falando aqui que hidrata a pele, reduz imperfeições, disfarça, linhas de expressão natural e uniforme. Tem fator de proteção. Dá ar aqui, ó, babado. Gostei bastante. O que vocês acham? Eu acho que eu gostei. Eu já tinha testado ano passado. Tinha outra marca lá, que é tipo estilo ARC também, que era da Pulse. Gente, eu vou tirar isso aqui, que tá me agoniando. Peraí que eu já volto. Pronto. Tinha outra base lá, que era da Pulse, mas eu não peguei pra testar. Corretivo. Corretivo eu não tenho aqui, então eu vou usar o que eu tenho, que é esse aqui da Jasmine. Ele é muito bom. A cor que eu tenho é A11. Parece escura pro meu tom de pele, mas ele clareia. Não sei que macumba é essa, mas ele clareia. Olha como ele é escuro pro meu tom de pele. E daí, ó, quando eu passo, ele dá uma clareada. Mas ele ficou estranho aqui, hein? Passa mais um pouquinho. Vou espalhar com o pincel. Eu gosto de espalhar ele com o pincel. Ó, ele cobre muito bem esse corretivo, tá? Não é novidade, né? Eu já mostrei pra vocês aqui várias vezes. Não é novidade. Ó. Ai, gente, eu acabei de quebrar um pó. O pincel caiu em cima de um pó. Eu tô usando o que eu acho que é da Zanf. É um pó matificante pra corretivo. Vocês sabem que eu uso super, ó. Eu passo com esse mesmo pincel. Aí, eu venho matificando aqui. Ó, matifico. Tá vendo? Tá chovendo hoje. Tá chovendo. Eu dou uma arrumada. Eu não peguei nenhum pó. Não recebi nenhum pó. E... Na verdade, gente. A anta aqui fez burrice. Eu tenho pó, sim. Eu tenho três pós. Gente, olha. O pó de banana, o pó de arroz e o pó de canela. Ai, eu vou fazer assim, então. Eu vou pegar o de banana. Eu vou passar em cima desse, né? Vou passar em cima desse. Ainda não testei. Ai, gente. Que burra, né? Novidade. Novidade. Quero é novo. E não quer sair aqui. Será que eu vou tirar? Eu vou tacar aqui, né? Porque... Banana é pra tacar. Eu nunca usei um pó banana nem baked nesses estilos assim. Ui! Só que eu ainda não sei mexer. Eu vou passar em todo o rosto. Eu vou virar ele aqui e vou passar em todo o rosto. Assim. Nossa, saiu muito pó. Vou deixar assim. Afentando. Ui! Esquentou no meu olho. Vou deixar assim. Daí agora eu vou passar a paleta de sombras. Eu tinha usado... Eu já usou esse aqui. Já testei. Amei. Porque tem... Essa aqui é a opaca, tá? Da Ark. Porque tem... Ela tem muitas sombras opacas. E esse tonzinho aqui que eu amo. Que é de laranja. Que eu amo pra mostrar o côncavo. E eu peguei essa super nude também. Que é maravilhosa. Só tonzinhos de nude. E eu vou usar ela. Nessa maquiagem. Vamos lá. Vou pegar... Essa sombrinha aqui de cima. Opaca. Pra fazer o côncavo. Eu gosto de sombra. É... Não vou pegar... Pra emetar. Nossa, mas ela fica bem tom de pele. Bem tom de pele mesmo. Então eu vou ter que marcar o côncavo com outro produto. Ai, meu sustinho vai aparecer. Vou marcar o côncavo com um tantinho desse preto que tem. Vamos ver se esse preto é pigmentado. Olha isso. Marquei com um tantinho só. Gostei o pincel. Pra não ficar... Muito... Vou pegar outro pincel que eu gosto. Eu não gosto muito de côncavo preto. Eu senti a falta de um marronzinho mais quente aqui. Mas tudo bem, né? Sou eu, né? Tem pessoas que gostam de um côncavo, mas... Vou esfumar bem aqui. Mas esse preto, gente, ele é... Você acha que não vai dar certo? Mas dá, viu? Olha como é. Como eu costumo muito com esse côncavo preto. Mas ok. Vamos passar agora. Eu vou passar um rose gold, sim. Meu rose gold que tem aqui. Que é esse tomzinho aqui. Vamos ver o que que vai dar. Sombra esfarela, ó. E eu vou passar em toda a pálpebra móvel esse rosinha. E ele sai super no pincel, ó. Só pegar o marronzinho de volta e vou dar uma esfumada nesse preto, assim. Pra fazer uma transiçãozinha, sabe? Aqui. Então eu pego e dou uma esfumadinha no preto. Tá? Vou pegar o marrom e uma pitadinha do preto e passar aqui, ó. Por quê? Porque eu quis. Porque eu quis mesmo. Ok. Aí agora, pegar um pouquinho desse branco. Que eu amo paletas quando eu tenho esse branco também. Esse branco não, esse begezinho opaco. Porque eu amo esfumar o abaixo da sobrancelha com essa sombrinha. Não gosto de sombra iluminadora aqui. E ela é bem pigmentada, ó. Tem que esfumar bem. Porque senão fica marcadinho. Então você esfuma. Passa e dá uma esfumadinha boa, ó. Daí agora, vou passar, vou tirar o resto desse pó, né? Aqui. Amei. Fica bem sequinho. Mas, gente, tô chocada, ó. Como fica bonito. Amei, amei, amei. Vou, dentro da ARC também, é o Carbon Black. Vou fazer o seguinte. Eu vou usar metade do meu rosto o Carbon Black e metade do rosto o da Ruby Rose. Vamos ver, né? Veremos. Na verdade, eu vou só dar uma marcadinha no final, que eu gosto de fazer isso, aqui abaixo da sobrancelha. Da sobrancelha não, gente. Como se fosse fazer um delineado. Olha, o da ARC saiu rapidinho. Agora, a gente vai passar do outro lado o da Ruby Rose. Nossa, ficou mara esse da Ruby Rose, né? Todo torto. Mas eu vou esfumar. Agora, eu achei o da ARC mais macio, tá? Que é o da Ruby Rose. Mas a gente vai esfumar. Olha, a gente esfuma bem. Ele ficou todo torto aqui. Olha. Na verdade, esse ficou torto e maior. Né? Ficou torto e maior. Então, eu vou passar só mais um pouquinho aqui. Agora, minha vixinha embaçou. E vamos derrubando tudo, né, gata? Se a gente não derruba, não somos nós. Pronto. Ficou praticamente um delineado gatinho, né? Tudo bem. Oi, tudo bom, né? Glitter. Acho que eu vou passar um gritos aqui. Preciso tirar aqui as coisas. Vou passar um gritos. Porque nós gostamos de gritos. Ah, deixa eu ver. Na verdade, se você tiver um fixador de sobrancelha, também serve. Esse aqui, na verdade, esse aqui é um primer pra olhos, né? Esse aqui é daqui de Siberenice. Tem bastante tempo, já está acabando. Nem sei se eles fabricam mais. Eu era pra ter passado o glitter antes, né? Mas... Vamos lá. Vou abrir aqui. Vai cair pra tudo quanto é lado, porque está uma bagunça esse glitter, ó. Tudo caído pra fora. Vou pegar o de fora pra colar aqui. A gente vai testando, né? Testando as coisas. Porque nós gosta de brilhar. Nós gosta de brilhar. Passar só mais um pouquinho de primer. Aqui, ó. Eu achei que não pegou muito bem. Pegou muito bem. Tá aqui, né? Porque tá me incomodando. Sai. Ó, se você passar um... Dá uma... Aqui, porque... Né? Precisa estar com a glitter até. Passar o bronzer. Que eu vou passar esse aqui da... Fenza, né? Que é o meu amado de sempre. Eu não paro de usar esse bagulho. Não paro por nada. Amo. E vou passar aqui. Ah, os olhos se vão passando. Até, filha, você emagrecer uns 20 quilos. Eu gosto. Blush eu também não tenho. Então, eu vou passar o que eu tenho, que eu estou usando no momento, que é o da Luizance. Já, tipo, esfolado, tá? Tá esfolado esse bruxo. Iluminador. Vamos passar. Também não temos aqui. Temos, sim, o da Ruby Rose. Peraí que eu vou pegar o da Ruby Rose. Como é pra testar, eu vou passar os dois. Vou passar um de um lado e do outro. Nunca usei esse iluminador. Então, seja o que Deus quiser. Esse aqui da Ruby Rose, que é o I Kiss of the Light. Eu só testei na mão. Achei lindo. É a cor 4. E vou passar ele... Aqui, ó. Vou dar umas batidinhas. Pegar um pincel. É geralmente assim que eu passo o iluminador. E vou... Ih, gente. Eu acho que ficou muito. Não, depois você vai esfumando. Aí você deixa do jeito que você quer. Gostei. Não sei se dá pra ver aí. Mas ele, ó. Ficou mara. Mas eu tô cheia de glitter. E do outro lado eu vou passar o branco deles. Que é a cor 1. Dá umas batidinhas. E vamos... Na tentativa aqui. Ó. Ficou bom. Ficou sutil, mas bonito. Gostei. Mas eu acho que eu prefiro o mais escuro. E vou passar o mais escuro aqui no nariz. Na pontinha do nariz. Aqui. Aqui. E aqui. Vou te explicar já saquei. Ó. A gente passa aqui. Na verdade, um pouquinho aqui. E aqui na boca. Aí ele esfuma bem. E não tira a maquiagem de baixo. E aqui. Na verdade, colou glitter também. Então, a pessoa tá brilhosa. Gostei. Achei. Vou passar agora só um negocinho aqui na sobrancelha. Tá. Preciso fazer minha sobrancelha nesta. Ridiculamente ridícula. Mas tudo bem. E, gente. Tem duas máscaras. Novas. Que eu recebi. Que é a da ARC. Que é cílios postiços. Ou olhar de princesa. Bem menininha. Bem princesinha, né? E vamos de cílios postiços. Porque queremos o quê? Arrasar na night. Ou de manhã, né? Você usa o horário que você quiser. Vou passar aqui. Vamos ver o aplicador. Nosso aplicador grandão. E de silicone. Pera aí que eu vou passar e já volto. Pronto, gente. Passei ela. O aplicador dela. Deixa eu botar o espelho aqui de volta. O aplicador dela é curvado e grosso. Ó. Não sei se vai dar pra ver. Ai. Ó. Curvado e grosso. Tá vendo? Eu não sou muito acostumada. E ele também é grande. Eu não sou muito acostumada a passar máscara com aplicador assim. Mas eu gostei dela. Ela fica, ó. Bem grandão. Aqui eu tô com delineado. Mas fica bem grandão os cílios. Gostei. Preciso me acostumar com o aplicador assim. Mas uma máscara muito boa, viu? Muito boa. Agora, gente. Vamos passar. O que é que vamos passar? Passar um lapizinho aqui. Na linha d'água. Esse aqui é o da Hintz. Ó. Esse é o da Hintz. Fica lindo. Batom, gente. Por incrível que pareça. Não recebi nenhum batom lá. Então, eu vou passar um batom qualquer. E já volto aqui com cabelo e maquiagem. Tudo certinho. Prontinho. Batom, eu passei o da... É... Gente... Tá fogo essa roupa, né? Passei o da Dylos, que é o Cola Marsala. Então, o que que eu achei de tudo isso aqui, né? Tudo que eu testei. Amei, amei a base da ARC. É uma base super baratinha. E eu amei, amei, amei. Essa cor que eu passei a cor 2, eu acho que deu certo no meu tom de pele. Depois deu tudo certo. E, olha, ela é muito boa. Pelo menos, assim, em primeira impressão. Tô usando a primeira. Na verdade, eu tinha testado uma amostrinha antes. Mas, agora que eu tô usando, zi com força, né? O pó banana, eu amei. Apesar de eu ter selado antes aqui o corretivo com outro pó. Eu amei esse pó banana, gente. Ele dá um efeito, assim, meio photoshopado, sabe? Eu amei, amei. Esse aqui é o da ARC também. Eles lançaram o banana. O pó de arroz, tipo coisinha da vovó. Maravigold, pra você dar pra sua mãe. Também é muito lindo. Ele é branquinho. E o pó de canela, tá? Que é esse aqui. Ele é mais escurinho, mas dá pra eu usar também no meu tom de pele. Assim, como o pó normal. Só se eu não quiser fazer um bake, de alguma coisa assim. Mas, eu gostei desse pó. O que que tem mais? Os lápis. Não, vamos pra paleta de sombra agora. A paleta de sombra, eu passei essa super nude. Eu senti falta de um mais laranjado, mas aí é coisa de questão pessoal. É uma paleta que não esfarela muito, tá? Ela sai a cor. Não passei prime nem nada. Muito boa. O glitter. O glitter. Eu amo glitter, né, gente? Glitter é glitter. Glitter é praticamente o H2O, né? Glitter a gente bebe. Então, amei o glitterzinho da ARC. Tá super baratinho. O lápis, eu achei o da ARC mais fácil de aplicar do que o da Ruby Rose, que é lançamento também. E gostei mais do da ARC, tá? Mas ele é um pouco menor do que o da Ruby Rose. Mas ambos são muito bons. Ambos são à prova d'água. Na verdade, o da Ruby Rose é. O da ARC também. Então, são à prova d'água. Vale muito a pena. Os iluminadores da Ruby Rose. Eu gostei. Fica sutil, gente. Fica sutil e lindo. Eu achei que ia ficar muito espalhafatoso, mas não fica. Esses iluminadores aqui, ó. Amei. Se eu ver em algum lugar baratinho, eu vou querer as outras cores, porque são muito bons. São cheirosos. O aplicador é grossão. Ele não tira maquiagem de baixo. Ficou lindo, lindo, lindo. Tanto de um lado quanto do outro. Esse aqui é o mais escuro. Esse aqui é o mais claro. A máscara pra cílios. Deixa eu pegar de volta a olhar de princ... Não, é cílios postiços que eu passei. Maravilhosa também. Eu preciso me acostumar mais com esse aplicador grossão. Porque eu sempre... Eu gosto mais dos finos. Mas, assim, gostei por ele ser de cerdas sintéticas. Pela primeira vez que eu tô usando, ele já alongou, tipo... E eu sou super. E eu só usei... Passei uma camada. Então, é bom mesmo, tá? Maravilhoso. E acho que só, né, gente? Tem mais alguma coisa? Não, não tem. Não tem mais nada. Então, é isso, tá? Esse vídeo já está quase em meia hora. E eu vou cortar ele super pra mostrar pra vocês as coisinhas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!